Elisângelo dos Santos, de 41 anos, não aceitava o fim do relacionamento e tentou matar a ex-namorada, incendiando o carro em que estavam. Ele teve 60% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. A técnica de enfermagem Luciene Sena, de 39 anos, teve queimaduras graves em 80% do corpo. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. A polícia encontrou a bomba caseira, usada para queimar o carro.